Galera, seguinte, parem de tretar e me deixem voltar para o Yu-Gi-Oh! Eu tenho que terminar, velho, eu acabei de chegar no nível 30 e vocês não me deixam jogar! E aí, galera, beleza? O que que tá acontecendo? Hoje, no domingo, eu tive a infelicidade e talvez o prazer de abrir o Facebook. E o que que eu encontrei? Treta nos Vingadores, que é de prazo, treta lá até umas horas. Rodney Wilson tretando com não sei quem lá, com o Senhor Indelicado, Subtosco tretando com o ItKid. Treta até umas horas. Beleza. Mas Vingadores é normal. Mas, o Gerson Vardes, que quase não gosta de uma treta, que ele não está nos Vingadores, mas ele sempre gosta no perfil dele. E como eu sempre me intrometo nas tretas dele, aparece na minha timeline. Ele publicou um desabafo dele a respeito de apropriação cultural. Eu já fiz um vídeo a respeito de apropriação cultural. O vídeo está meio tosco, mas eu tenho uma política de não apagar vídeos. Ele tá aqui. Beleza? A ideia ainda vale. Eu gosto das ideias que estão naquele vídeo. Mas acho que eu vou refazê-lo futuramente. Mas, por enquanto, deixa ele lá. E eu não vou apagar, não. Beleza? E o que aconteceu? Seguinte. Uma mulher estava num vagão lá, sei lá, no metrô. E ela estava com turbante. Uma mulher branca com turbante. Estava num vagão. E tinha umas mulheres negras olhando pra ela meio torto. E cochichando, pelo que eu entendi. Quando uma levanta e fala pra ela que ela não deveria estar usando aquilo porque aquilo era apropriação cultural. Então, a moça branca retira o turbante e ela era careca. Ela estava com o cabelo raspado porque ela tinha câncer. Ela tem câncer, no caso. E, em segundo relato dela, ela disse que a pessoa lá ficou com a mulher negra ficou com um cara de tacho e isso aqui do outro e ela saiu andando. Beleza. Aí o Gerson deu sua opinião. O pessoal lá do Gerson deu opinião. Eu concordo com a maioria delas. Mas é o seguinte, gente. Vocês não estão levando em consideração uma coisa. Alguém perguntou pra essa pessoa. Alguém checou se essa história é verídica. se realmente isso aconteceu. Vocês estão confiando em um post de Facebook, cara. Tá ligado? Tipo, eu sei que isso virou meio que rotina. Se tá na internet é porque aconteceu. Mas, entendeu? Não é bem assim que funciona a história. Beleza? Mas, beleza. Vamos assumir que isso realmente aconteceu. Então, o segundo problema desses fatos. A página fake A página fake Fernanda Minage Minage É um fake, gente. Essa página é um fake. É uma pessoa ultra direitista. É uma coxinha que ela fez um perfil fake se fingindo de feminista e ela ela exagera apesar que certas coisas que ela fala realmente o movimento de esquerda às vezes fala. O movimento mais radical. Eu acho que é radical, não sei ali. Ah, beleza. O movimento mais ultra esquerdista e tal. Geralmente fala. E ela fez uma postagem se passando por uma pessoa no movimento negro esculachando a menina. Beleza? E um monte de gente caiu nisso. Um monte. Eu li lá os comentários dela. E o que acontece? Até ontem eu estava debatendo com o Rafael Cruz a respeito de racismo e tal e ele falou que isso seria hostilizado pela própria população e tal. E cara, eu vou deixar o link aqui embaixo e vocês dão uma olhada lá depois se ela não retirar. E vocês vão ver que tem muito conteúdo racista lá e ninguém está falando nada. Por exemplo, chegou no absurdo de um cara publicar lá uma foto de um ex-jogador de futebol que eu esqueci o nome com o turbante falando assim a senzala pira. Entendeu? Pô, a senzala pira. Se esse não é um comentário racista eu não sei o que é. Fica muito. Beleza? Tirando os outros lá, tirando o sal, pá. Eu já falei. A apropriação cultural é uma tolice. Beleza? Mas racismo o que tem naqueles posts com um monte de gente xingando a Fernanda Minaj que é um fake. Ela fez de propósito isso. E ninguém parou pra pensar. Até agora. Beleza? Então esse fake está trazendo um discurso ultra entendeu? Radical. Eu sei que eu tô falando a palavra errada, mas o senso comum fala que é radical. Então e como eu não lembro a palavra exata, eu vou tratar com radical. E pessoas estão pegando esse discurso e jogando um discurso racista em cima dele, cara. Você tá entendendo? Sendo que a primeira história da moça com câncer até agora ninguém sabe se é realmente verdade. É um post no Facebook falando a respeito disso. Tipo, não estou falando que não é verdade. Pode ser que seja verdade sim. Então, olha como a gente transforma. A gente pega um post de Facebook que ninguém sabe se é verdade ou não e começa a comentar. Aí vem um fake, comenta em cima e aí a pessoa é um discurso de ódio total. É um discurso simulado de uma pessoa do movimento negro com um discurso de ódio em cima de uma população branca. e o que acontece? Como reação a esses brancos eles começam a fazer discursos racistas e todo mundo tá lá aplaudindo. Beleza. Pra você ver o perigo que é você não checar as suas fontes. Era só ir lá e dar uma lida no perfil da menina. Tá ligado? Tá escrito lá que ela é fake. Ai, senhor. Tá difícil, viu, irmão? É isso aí, galera. Até a próxima.